Hoje e amanhã tem programação para as crianças em três usinas da Paz aqui da capital. Lucas Trevisan vai contar mais sobre essa atividade. Vamos lá então, Márcio. Vamos avisar a criançada que tem opções de sobra para quem busca por lazer e diversão. Como você falou, hoje e amanhã tem programação. As usinas da Paz, localizadas nos bairros da Terra Firme, Bengui e Cabanagem, realizam oficinas de confecção de pipas para crianças das comunidades. Durante toda a manhã vai haver demonstração de normas de segurança e formas de brincar, acima de tudo, sem riscos. Um dos objetivos também é conscientizar as crianças e também os jovens sobre os perigos de empinar pipas próximo à fiação elétrica. Essa iniciativa é da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania SEAC. Bom, com essa ação, a Secretaria, a intenção é garantir que as crianças possam desfrutar da atividade de forma segura, responsável, evitando acidentes e preservando a integridade física. Olha só, além dos cuidados com a segurança, durante a oficina, as crianças vão poder produzir seu próprio brinquedo e compreender a importância deles para brincar de forma saudável durante as férias escolares. Vamos repetir, então, a informação? Atenção! Essas oficinas vão acontecer nos dias 20 e 21 de julho, hoje e também amanhã, nas Usinas da Paz, dos bairros da Terra Firme, Bengui e também Cabanagem. Então é muito importante que você fique atento a essa programação. Começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, vai até o meio-dia. Isso nas Usinas da Paz, Terra Firme e Bengui, já amanhã, dia 21, sexta, de 8 da manhã ao meio-dia, na Usina da Paz da Cabanagem. Tá tudo certo, então? Então é isso. Muita coisa bacana vai acontecer hoje e amanhã nessas usinas que a gente mencionou. Márcio, é com você. Tá certo, Lucas. Muito obrigado. Então tá aí a programação para a criançada que tá de férias escolares, aproveitar aí nas três Usinas da Paz que você mencionou, uma programação muito bacana. Obrigado, viu, Lucas, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta acompanhando os transtornos ainda na chuva de ontem à noite. O Lucas esteve ao vivo em um ponto aqui do bairro de Nazaré e já já a gente vai trazer esses assuntos para você.